Sim, é verdade, terminámos, chegámos ao oitavo episódio da primeira temporada de Os Anéis de Poder. Olá, estou aqui em Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para mais um vídeo de crítica de análise de Rings of Power. Sim, dois anos depois, estamos aqui para terminar a primeira temporada. César, nem me parece que é verdade, certo? Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers. Antes de batermos o carimbo no final da primeira temporada de Os Anéis de Poder, já sabem como é que é? Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho do lado, fica de olho nas notificações. Aliás, para ajudar a gente na relevância do YouTube, deixa aqui um ponto, um emoji, uma frase de música, uma frase de autoajuda, um pedaço de trecho de alguma coisa do episódio que você gostou, ajuda demais a gente. Inesita, nem acredito, finalmente o último episódio, bora para a análise do episódio 8. O episódio é dirigido por Wayne Sheehype, que possui um estilo de contar história bem diferente de Charlotte Brandstrom. Sheehype já tinha dirigido os episódios 3, 4 e 5, mas os dois primeiros, apesar de algumas cenas bonitas, não tinham um bom ritmo, o que ele corrigiu no episódio 5. Aqui ele começa muito bem com lindos takes de chuva em Verde Mata, a grande, chamada de Erin Galen, em élfico tanto nos livros como na série. O estranho chega ao local e os takes são lindos, Sheehype voltou bem para o encerramento da primeira temporada. Em Verde Mata, o estranho encontra as místicas e elas dizem que vieram para servi-lo, uma vez que acreditam que ele seja Sauron em nova forma. Elas dizem que logo ele vai começar a se lembrar de tudo de antes da sua queda e que elas vão levá-lo para Run, no extremo leste, onde as estrelas são estranhas. Lá há uma constelação, a Aba do Eremita, que ele tanto procura nos céus. Elas sentem a presença dos pés peludos e Sadok é ferido com uma faca. Os pequenos atrapalham as místicas de todo jeito possível até que o estranho acorda e, usando um dos cajados delas, ataca e destrói as três. Com o nascer do sol, Sadok morre na floresta. Antes de morrerem, as místicas, ao verem que o estranho não era Sauron, o chamam de Istar, termo que quer dizer mago em élfico. Agora Malva se torna a líder dos pés peludos e eles levantam o acampamento. Nori se despede dos pequenos, em especial de Poppy e Papoula, e segue em sua aventura acompanhando o estranho em direção a Run. Em paralelo com o plot élfico de Eregion, Elrond e Celebrimbor discutem que Gil-galad está para chegar, mas que sem o acordo com os anãos, eles não possuem a salvação que precisam. Enquanto isto, Galadriel chega a correr com Albrand e diz que ele está ferido há seis dias e que viajaram sem parar. Para o público médio, isto passa, mas para quem olha para o mapa, sabe que isto não faz qualquer sentido. Seria uma viagem de semanas para uma pessoa saudável. Elrond, que não via Galadriel há semanas, procura-a na entrada da cidade e depois enche de perguntas sobre quem é este rei das Terras do Sul e como é que eles foram ali parar. Os amigos conversam e desculpam-se mutuamente. Enquanto isto, Albrand, que já se sente melhor, vai até a oficina de Celebrimbor e fica honrado em conhecê-lo, pois ele diz que foi aprendiz de um mestre que dizia maravilhas da sua arte. Celebrimbor fica lisonjeado com os muitos elogios de Albrand. Gil-galad chega e diz que a árvore de Lindon está a murchar com uma grande velocidade. Celebrimbor sugere criar um objeto circular com o Mithril que possuem. Inicialmente uma coroa, mas depois decide fazer anéis para que a energia possa circular, voltar a si mesma e ser dividida em três pontos diferentes. Enquanto isto, Albrand trabalha diretamente com os artífices élficos e conquista a amizade de Celebrimbor. Galadriel começa a desconfiar e pede para que um dos estudiosos de Eregion busque por todas as informações que eles possuem frente aos reis e às linhagens da Terra do Sul. Com este conhecimento em mãos, ela confronta Albrand para que ele diga quem realmente é. Ele então diz que ele existe antes do silêncio ser rompido e que já teve muitos nomes. Ele entra então na mente de Galadriel e faz-se passar pelo seu irmão, mexendo com os seus pensamentos e lembranças. Galadriel diz que Sauron apenas quer estabelecer a paz e a ordem na Terra-média. Numa outra visão, já na Jangada, diz que com a queda de Morgoth, ele só seria perdoado se consertasse os problemas do mundo e sugere que ele e Galadriel governem juntos. Galadriel pergunta se ele quer salvar ou dominar a Terra-média. E ele responde que não há diferença entre as duas coisas. Galadriel resiste à dominação mental e então, com a ajuda de Elrond, sai do trance. Elrond diz que eles se conheceram no litoral e que ele era apenas um menino sozinho e que ela lhe deu água e cuidou dele. Há aqui elementos do Silmarillion, mas são elementos sparsos. Ela esconde de Elrond e Celebrimbor que Albron é Sauron e tudo o que eu lhe disse. A sua adaga é usada como material para os três anéis élficos. E quando a pedra de Mithil é colocada entre o ouro e a prata, vemos a forma do olho de Sauron no fogo. Enquanto a confecção dos anéis está em andamento, Elrond descobre que Galadriel omitiu informações sobre quem Albron realmente era. Quando eles são prontos, Sauron chega a Mordor e termina assim a primeira temporada. Para fechar, temos um pequeno trecho sobre a ilha de Númenor, onde Farazon convoca artistas para fazerem retratos do rei e com isso fazerem o monumento de sua morte quando esta chegar. Earen, filha de Elendil, foi uma das artistas selecionadas e os takes são lindos com uma fotografia cheia de luz digna de cinema. O rei, ao confundir sonho com realidade, acaba mostrando a ela uma sala secreta com muitos itens preciosos, em especial a palantir, a Pedra da Visão. No mar, um dos três navios Númenorianos está a caminho da ilha, mas não sabemos se apenas este está voltando. Ficou confuso. A rainha, ainda cega, treina a contagem de passos e o equilíbrio com sua nova condição. Ela e Elendil falam sobre os fiéis de Númenor e ao chegarem na ilha descobrem que o rei morreu e todos estão de luto. Na conclusão, temos que no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, a série volta a ganhar ritmo e nos entrega, antes do esperado, a confecção dos primeiros Anéis de Poder. Infelizmente, em vez de focar nos Anéis de Poder, esse episódio tentou resolver três plots ao mesmo tempo, o que a gente achou exagerado. O plot de Eregion tinha que ter sido a estrela, ou seja, trabalhar bem os Anéis de Poder com mais detalhes, com mais tempo de tela. E para isso era muito simples, era só não ter colocado o Númenor no episódio 8. Jogava tudo para o episódio 7, tirava aquela barriga e liberava espaço para trabalhar Eregion no episódio 8, fechando com chave de Mithril. A confecção dos três Anéis Élficos antes dos 9 e dos 7 contraria os livros e não faz muito sentido, porque a gente sabe que ele fez os três quando a sua arte já estava mais desenvolvida. Mas parece que a série tem um objetivo em inverter essa ordem da confecção dos Anéis. A minha nota inicial era 7 e eu mantenho o 7. E você, Inesita, qual é a sua nota? Em relação à minha nota, a que eu tinha dado há dois anos era 7. Mas como eu dei 7 também ao 7º episódio, este aqui para mim foi um pouquinho melhor, então eu vou lhe dar 7,5. Porque apesar de toda a confusão da ordem dos Anéis e de haver muita coisa que não faz sentido, eu continuo a preferir este episódio, o 8º episódio, ao 7º. Então vamos com o 7,5. Podemos destacar o peso do diálogo de Sauron com Galadriel, onde ele mostra como ele queria organizar e curar a Terra-média à sua maneira. Isto, de facto, bate certo com os livros, porque, de facto, Sauron acreditava que a forma como ele queria fazer as coisas era a correta. Com o passar dos anos, a vontade de curar transformou-se num puro desejo de dominação. E assim chegamos ao Sauron Pirânico da 3ª Era. E aí, pessoal, ficamos por aqui. Finalmente terminamos a 1ª temporada de Anéis de Poder, 2 anos depois. Na verdade, ainda não vamos terminar, porque falta... Vamos fazer ainda um vídeo como conclusão, basicamente, desta 1ª temporada. E depois sim, vamos passar à crítica da 2ª temporada de Anéis de Poder, que se deu agora neste ano. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual é a vossa nota e subscrevam aqui o canal. Lembrando também, podem fazer parte da nossa Membership, tornando escudeiros e escudeiras aqui do TT, e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. E agora, passo-te a palavra, César, para que te possas despedir. E para vocês, um grande beijinho. Agora sim, terminamos a análise da 1ª temporada dos Anéis de Poder. Os 8 episódios tiveram seus vídeos separadamente e você pode conferir todos aqui na descrição. A 2ª temporada a gente vai lançar rápido. Não vamos demorar como demoramos aqui, ok? Fiquem tranquilos. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! A 2ª temporada a gente vai lançar rápido e vai lançar rápido e vai lançar rápido e vai lançar rápido e vai lançar rápido.